Música Saudações, boa noite, assalama, bem-vindos ao Jornal da RAC TV. Instituto para a Democracia Multipartidária e seus parceiros reuniram esta sexta-feira na cidade de Mampula para se debruçarem sobre a revisão da legislação eleitoral moçambicana. O evento insere-se nos preparativos das eleições girais, agendados para o próximo dia 15 de outubro. É no contexto da revisão da legislação eleitoral que o Instituto para a Democracia Multipartidária e seus parceiros juntaram na manhã desta sexta-feira para discutir ideias em torno da matéria. E voltamos novamente agora para nos debruçarmos sobre as eleições gerais. Há muitos conceitos novos, há figuras novas neste novo processo, temos a figura da eleição do governador que anteriormente nós não tínhamos, teremos o secretário de Estado, portanto são elementos novos que nos obrigam a conhecer mais a legislação. Lorena Massive, gestora do projeto do Instituto para a Democracia Multipartidária, falando na abertura do workshop, exortou os participantes para a partilha de experiências à volta deste instrumento legal. E nós esperamos que no final deste encontro possamos ter a sensibilidade de cada um que está aqui, muito particularmente das mulheres. Nós reclamamos muitas vezes que não temos espaço, que a legislação não observa os nossos direitos, as nossas garantias, então temos agora o momento de, explorando a lei que temos na mesa, poder dizer o que nós gostaríamos que a legislação versasse para nós. Os participantes enaltecem a iniciativa e saem de cabeça erguida para fazer valer a revisão da legislação eleitoral. Nós estamos aqui para participar, como vocês todos sabem, que é a questão do workshop referente à revisão da legislação eleitoral. Então, esperamos nós que com esse encontro possamos retificar algumas coisas que nós podemos verificar como desafios das eleições passadas e juntos podemos colaborar e ver o que é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos trabalhar e como é que as eleições podem decorrer perfeitamente em forma de nós podermos colher dados esses que possam ser pacíficos, credíveis e, acima de tudo, termos um processo eleitoral transparente. Nós temos a expectativa de aprimorar as ferramentas e sair aqui com mais subsídios sobre essa nova ferramenta. Estamos a tratar da legislação sobre o novo processo que todos nós sabemos de descentralização, sabemos que tudo vai mudar, então temos que ter o domínio da nova legislação. Esperamos um retorno positivo, aquilo que tem a ver, esse é um debate, não só o debate daqui, é um debate da base. Aquilo que está a se produzir, aí o que se vai falar é uma coisa que deve criar benefício a todos, a todos os moçambicanos, não só em Nampula. O encontro juntou políticos e membros da sociedade civil. O governador de Nampula insta os técnicos do setor da agricultura e segurança alimentares a redobrar esforços na distribuição das novas tecnologias para o aumento dos níveis de produção da crescente caju. O Vitor Borges fez estes pronunciamentos na cerimónia de entrega de 10 motorizadas igual ao número de técnicos sensionistas, incluindo duas viaturas. No ato da entrega das motorizadas, o governador de Nampula instou aos técnicos de extensão para a disseminação das novas tecnologias de produção nas comunidades com vista ao aumento da produção e da produtividade. Um crescimento significativo do caju como cultura de bandeira em Nampula. O governador apelou ao uso racional dos meios para que os mesmos possam garantir o bom funcionamento dos técnicos. Os que vão usar estes meios, usem com cuidado. Não é todos os anos que vamos comprar motorizados e viaturas. Não é possível. Cada um destes meios tem um período de vida útil de calcular. Se estes meios faltavam, agora estão presentes. Então, cada um de nós faça a sua parte para ver se chegamos, então, à meta desejada. Com as motorizadas horas recebidas, os extensionistas dizem que vão superar as dificuldades no terreno através da assistência das comunidades. Com este meio adquirido, vamos superar as nossas dificuldades. Então, prometemos, a partir de hoje em diante, melhorarmos o nosso trabalho. Com este meio que acabei de receber, significa que aumento do número de produtores que eu vou assistir em termos de transmissão de novas tecnologias e boas práticas na cultura de caju, consequentemente, aumento da produtividade e produção. Por acaso, com a presença desse meio, muita coisa vai mudar, porque vou ter que ser inovativo, abrangir mais áreas que não era possível chegar. Importa referir que a província de Nampula é a primeira maior produtora de caju a nível do país. Olhamos à página, portanto, política. O movimento democrático de Moçambique, AMDAIAMA, está a promover uma série de encontros com os órgãos de base para a divulgação do pecado sobre a descentralização. A chefe de formação de quadros e projetos, a nível do partido, disse que o plano insere-se nos preparativos para as próximas eleições. Queste ano temos as eleições provinciais e as eleições gerais. Então, vim para preparar, vim dar instrumento para preparar as próximas eleições. O que vai ser discutido? É uma formação com temas diferentes. Vim também aprofundar um pouco o processo da descentralização, porque existe dúvida no seio dos nossos quadros, no seio dos delegados, e vim esclarecer como é que será essa eleição, o que é isso de descentralização, o que é isso de eleição, eleição do governador, e eleição dos administradores, que será em 2024. De acordo ainda com a nossa entrevistada, o MDM está preparado para enfrentar os adversários nas eleições de 15 de outubro. O partido está firme, o partido está bem, visto que estamos a fazer uma degressão. Na semana passada estivemos a trabalhar no sul, em Ambani, Gaza e Maputo. Esta semana passamos para o norte. Eu estou em Nampula e teremos outros companheiros a fazerem o trabalho em Pemba e Cabo Delgado. O partido está firme, está de pé, estamos firmes para as próximas eleições. Mais de 150 membros do partido, entre delegados, chefes de organizações sociais, juntaram-se em Nampula para mais uma ação de formação política. A Direção Provincial de Economia e Finanças em Nampula registrou um crescimento, acentuado o nível de cobrança de receitas públicas durante o ano de 2018. Durante o período, os setores arrecadam mais de 15 milhões de metais, o que representa um incremento de 23,2% em relação ao ano anterior. A formação foi tornada pública esta quinta-feira, durante a reunião do Coletivo da Direção Provincial da Economia e Finanças, orientada pelo governador da província, com o objetivo de fazer o balanço das atividades realizadas pelo setor durante o ano econômico de 2018. dizer que ao longo do ano de 2018, a cobrança da receita cituose é uma realização de 99,6% a meta-anual e um crescimento de 23,2% em relação àquilo que foi a cobrança de 2017. Aqui, o destaque vai para as alfândegas de Nakala, a DAF de Nakala e a unidade de grandes contribuintes de Nampula, que contribuíram, portanto, com 45,7%, 22,3% e 18,8% respectivamente. Durante o período, o setor registrou igualmente uma redução significativa na arrecadação de receitas distritais devido a problemas relacionados com a utilização dos valores coletados ao nível da fonte. No período, a cobrança de receitas pelos distritos atingiu uma cifra de 24.671,41 mil meticais, o correspondente a 69,9% da meta-anual e um decréscimo de 2,9% em relação à cobrança de 2017. Aqui, o pássaro de desempenho, portanto, da arrecadação, deveu-se fundamentalmente à questão da utilização da receita na fonte. E em termos de imposto de reconstrução nacional, a receita coletada foi baixa, naturalmente, apenas de 2.528,80 mil meticais, correspondendo a 55% da meta anual. Nas despesas referentes ao pagamento de salários dos agentes do Estado, registrou-se um incremento na ordem de 16,3% devido ao aumento do número de funcionários, aliado às mudanças de carreira, promoções e progressões registradas durante o ano. No Jornal de Noite de Sábado, continuação de uma ótima decisão à nossa programação, programação da RACTV, A Terra da Verdade. Boa noite. Assalamu alaikum. Até mais. Legenda Adriana Zanotto